Olá Flávia, olá a todos e hoje nós estamos aqui no Perazolo para falar sobre transporte escolar. Durante toda a semana, vocês acompanharam aí a situação caótica que ficou a falta de transporte escolar aqui para os alunos da rede municipal. Hoje eu vou conversar com a Andréia. A Andréia tem três filhas que utilizam o transporte escolar. Infelizmente o ônibus não está passando aqui no Perazolo para levar as filhas delas lá para o Vitório Franklin. A Andréia estava me contando que mesmo fazendo o recadastramento, suas filhas não foram atendidas. Não, eu fui no Banco do Brasil, fiz o recadastramento, fiz de duas filhas minhas. Quando eu fui fazer da terceira já não deixaram porque falou que o transporte não ia para o Colégio Vitório Franklin. Então até para aquelas que foi feito o cadastro, elas não foram atendidas? Elas não foram atendidas e daí fica difícil porque ela faz contraturno, esse ano ela vai fazer novamente e não tem como eu ficar levando e buscando ela porque eu tenho uma criança de três anos também. E agora como que ficou a situação aí com três filhas precisando de transporte? O que você teve que fazer? Eu estou pagando van. Infelizmente tem que pagar van para as três e não é barato a van. A van ajuda muito. Só que para pagar para três para mim já é mais difícil ainda. Quanto que você está pagando de van aí por cada filha? 330 todas elas, as três. Fica pesado, né? Fica. E ainda a criança vai ficar sem o contraturno porque você não consegue levar ainda no período da manhã para fazer, né? Não consigo, não tem como. O objetivo era o ônibus, o ano passado eu pedi, daí eles arrumaram o ônibus que levava para o Vitório Franklin e esse ano já não tem. Tanto que não tem nem para as outras ir e as minhas também não vão porque o ônibus nem ônibus é micro ônibus, né? Que está indo. Mas só que para o Vitório Franklin não dá. Aí eu conversei com os vereadores Rodrigão e o Alex Santana, aí eles conversaram com a Paula, nisso a Paula me chamou na prefeitura. E eu conversei com ela, ela pediu para me tirar da escola Vitório Franklin e colocar na Geralda Chaves. Só que eu penso assim, se tem para ir chegar até na Geralda Chaves, pode chegar até a Vitória Franklin. E outra aí, se você também levasse uma das filhas para a Geralda Chaves, como que ia ficar a situação das outras, né? Não ia ter vaga para todo mundo, né? Então, ela pediu para mim passar a que foi, saiu do CEMEI, que foi para o primeiro ano, para passar para a Geralda Chaves e as outras no Vitória. Eu falei, mas não tem condições. Quando tiver uma reunião, como que eu vou fazer? Não tem como. Então, a minha reivindicação é que o ônibus volte aí para o Vitório Franklin. E a gente vê que assim, não é só um problema que você está enfrentando aqui, enquanto mãe dessas alunas aqui no Perazolo, né? Mas muitas mães também têm reclamado, né? Dessa falta de ônibus para localidades específicas aqui em Rolândia, né? Tá, tá reclamando. Eu tenho uma amiga também que está na mesma situação, ela tem quatro crianças que estudam no Vitório Franklin. Ela falou que não sabe o que vai fazer, está pagando o vano, não sabe como que vai continuar pagando. Eu estou na mesma situação. É difícil. R$ 330,00 é dinheiro hoje. Eu podia comprar alguma coisa para elas, mas eu tenho que pagar a vano. E a gente vê que assim, já que não tem uma escola aqui no bairro, o certo seria fornecer totalmente o transporte escolar, né? É, era obrigação. Ainda eu conversei com o Alex, ele falou assim, que a prefeitura não tem dinheiro para pagar esse ônibus que as crianças vão para o centro. Eu falei, não tem dinheiro. Ele falou, a prefeitura não tem. Aí fica difícil. E você como mãe, agora como que fica? Como você disse, tem que tirar esse dinheiro do bolso que faz toda a diferença para a família, para as filhas poderem estudar, né? Sendo que podia ser atendida pelo município. Então, esse dinheiro faz falta. Se a prefeitura não tem a gente, que tem que arcar com as consequências. É difícil. Mas eu falo, elas não vão deixar de estudar por causa disso. E as mães estão pensando em se organizar aí, às vezes cobrar da prefeitura uma posição, já que não é só suas filhas que ficaram aí sem transporte? Então, as mães aqui estão assim, porque está muito apertada, é um micro-ônibus e todo mundo reclamando. Aí eu ainda falei para minhas meninas, eu falei, ela passa mal andando de van. Eu falei, imagina você indo no ônibus. Ela falou, mãe, eu não ia aguentar. Eu falei, é difícil, é muito difícil. Eu só faço um apelo para a secretária de educação para arrumar esse ônibus. Que é um micro-ônibus, arrumou um ônibus. Normal do ano passado era o ônibus da prefeitura. Então, ele era ótimo para as crianças irem para a escola. Então, eu faço um apelo para as crianças que estudam no Vitória para continuar indo. Porque não compensa eu tirar de lá. Tem o uniforme que já tem, tem os materiais. Então, trocar de escola é muito difícil. É isso que eu peço.